Falou uma coisa, o Aguinaldo Timóteo também falou para mim, que era o seguinte, nós nunca gostamos da nossa voz. Então, por exemplo, cantor, tinha uns que gostavam de gravar disco de manhã cedo, que achavam que a voz estava com um grave mais bonito, outros achavam que era melhor gravar a alta hora da noite. Então, cada um tinha. E só que a gente ouvia a nossa própria voz, a gente conseguia corrigir determinados defeitos de respiração, de postura, de projeção. E quando eu tinha 18 anos, que eu estava no segundo ano, no terceiro ano do Antigo Científico, o meu pai me indicou, a Rádio Jornal do Brasil tinha os melhores locutores do Brasil, JBAM, não era o FM, não. E a Rádio Jornal do Brasil, todos os locutores passavam por uma professora de canto. Não existia fonoaudióloga. Aí eu fiz dois anos de um curso com uma professora alemã de canto, que fazia um programa na Rádio MEC, Rádio Ministério da Educação, que era Aprenda Alemão Cantando. E essa professora, ainda a voz mudando, 18 anos a tua voz ainda está mudando, né? Essa professora chegou e me orientou a aprender canto. E eu fiz dois anos de canto para usar a técnica do canto no meu trabalho, dando aula e trabalhando em rádio. Mas aprendeu a falar alemão também ou só o canto? Não, não. Com ela eu não tinha aula de alemão. Na rádio ela fazia programa de alemão, aprendendo alemão cantando. Mas eu aprendi uma técnica toda especial, que é a Débora Feijó, que é a fonoaudióloga do Grupo Globo, me acompanhou e viu e disse assim, não, realmente você tem uma técnica diferenciada. Eu aprendi principalmente a projetar, não impostar. Porque era muito comum no rádio antigo, os caras impostarem. Tipo assim, como é que é impostar? Ele dizia assim, eu estou aqui no fora do jogo podcast. Você força, o Chico Anísio, por exemplo, como ele usava muito falsete naqueles 200 personagens que ele tinha, ele criou pólipos várias vezes nas cordas vocais, exatamente por forçar. E é comum o cara dando aula, usando a voz de forma errada, ele ter que fazer tratamento para poder corrigir esse pólipo. Eu ia fazer medicina, porque na minha turma no Pedro II, ali na Marechal Floriano, no centro do Rio de Janeiro, de 22 alunos, 18 fizeram medicina. Eu me preparei para fazer medicina, mas eu teria de parar de trabalhar pelo menos uns 10 anos, entre faculdade, residência, especialização e tal. Aí eu não podia, porque minha família dependia do meu trabalho. Então, eu garoto ainda, tipo, vou fazer direito? Não, vou fazer. Eu gostava de geografia para caramba. Então, eu vou fazer geografia. Aí fiz vestibular, passei. Aí fiz concurso para o Estado, passei. E sou um professor aposentado do Estado. Mas eu juro a você que eu gostava e gosto muito desse contato com o público jovem. Porque ensina a gente, João. O jovem... Quando você diz assim... Eu fui aluno de Aurélio Buarque de Holanda em português. J.G. de Araújo Jorge, o grande poeta em história geral. Melo e Sousa em biologia. Eu fui aluno de Pinheiro Guimarães em literatura. Então, esses professores ensinavam mais a gente no que a gente absorvia deles de postura, de comportamento, do que propriamente do conteúdo. É daí que vem o garotinho disciplinado? Não, vem do Exército, talvez. Porque... Serviu o Exército também, garotinho? Não, serviu, não. Eu sou oficial da reserva. É, R2 é uma sua. Da arma de infantaria. Mas sabe por quê? Aquele negócio do garoto... Eu não era CDF, não. Mas eu era muito atento, muito antenado. E era um aluno intermediário. Não era nem brilhante, nem era aquele cara que era ruim demais. Então, toda aquela juventude, você com o colega, pô, vai haver um concurso agora para não sei o quê, vale 40 pontos, sou oficial da reserva. Eu disse, pô, então vou fazer CPOR. Eu estava na faculdade, aí fiz CPOR. Naquela época, CPOR eram dois anos. Depois, você ainda ia fazer estágio na tropa. Eu fiquei três meses no primeiro regimento de infantaria, que era o regimento Sampaio, lá na Vila Militar, como aspirante. Aí fui promovido a segundo tenente, podia chegar até capitão. Mas aí eu pulei fora, porque já trabalhava pra caramba, dando aula, trabalhando em rádio. Porque esse tempo todo eu não parei de trabalhar em rádio, não. Mesmo fazendo CPOR, eu trabalhava em rádio. O garotinho, o professor José Carlos Araújo, professor de geografia, geografia física ou geografia política? Eu fazia, não, na faculdade eu tinha, conforme o currículo, vou te dizer, na faculdade eu tinha cadeira geopolítica, geografia física, cartografia, cosmografia, tinha também psicologia, didática, tudo isso tinha na faculdade no último ano, principalmente. Agora, pra dar aula, conforme o currículo, eu dava aula em segundo grau, que era o final do ensino médio de hoje, eu dava mais aula de geografia geral. Eram os continentes e tal. E hoje a geografia vai mudando a cada tempo. E não pegava, não tinha época da internet, você ir lá pro doutor Google, o professor Google e pesquisar, não. Você tinha que ir na biblioteca pra você apurar e preparar um trabalho qualquer de faculdade. Que legal. Era assim, era assim. Muito legal. Confesso, essa parte da sua biografia eu não conhecia. Eu confesso, eu jamais imaginaria que o garotinho também é professor de geografia, rapaz. E eu gostava, sabia, João? Mas aí... Eu gostava demais. Agora, aí eu vou dizer, vou retratar a educação no Brasil. Eu fiz concurso pro Estado em 63. Fui aprovado, fui admitido em 64. O meu salário, o primeiro salário que eu recebi, eu fiquei empolgado, porque equivalia ao salário de capitão do exército militar ganhando bem. Aí, quando eu me aposentei, depois de muitos anos de magistério, o meu salário é de cabo, aí com o militar ganhando mal. Essa curva descendente salarial mostra a tendência da educação no Brasil. Não se valorizou o professor, como se deveria valorizar, como, por exemplo, no Japão se reverencia, porque é o professor responsável pela formação de várias gerações. Então, eu gostaria de ver um Brasil como eu vi no início da minha vida universitária. Quando eu, na escola de ensino fundamental, no antigo primário, a escola da prefeitura tinha muita qualidade e eu me tratava em hospitais públicos. Minha mãe acordava, às vezes, três e meia, quatro horas da manhã, para a gente chegar cedo, para poder ser atendido pelo médico e, em seguida, ir para o colégio e tal. Então, era o ensino, educação e saúde, o Estado lhe fornecia com toda a justiça, até porque os impostos você sempre pagou, continua pagando, só que não tem o retorno que deveria ter. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas, ó, antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também nas nossas redes sociais, o arroba Fora do Jogo Cash, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto! Sede a gente aí!